Este é o meu canal do YouTube, estou aqui a jogar Avakin Live E estou aqui com o meu Dinis, com o meu amigo Dinis 2019 para arrumarmos briga Com a Panda, já estou falando com ela Espera, Dinis Por que ela chamou baixo a Dinis? Não é Espera Você também Fazer parte Ou também vai fazer parte, desculpem lá Sim, claro que interessa Animal Agora vou dizer, eu, se vocês sabem, se vocês já viram os meus outros vídeos, eu vou fazer parte de novo. Eu engano as pessoas a dizer que tenho 19 anos, portanto eu vou lhe dizer assim Você vai fazer 18 anos, né? Então está lixada Agora vou chamar a Medricas Medricas, 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 Medricas Pessoal, ele é Medricas O Dinis foi-se embora O Dinis foi-se embora Com um like, com um trevo, enganei-me Porque está aqui uma coisa que vocês não podem ver, ok? Amanhã Porque eu vou fazer 20 amanhã Então baixa A bolinha O, B, G Então baixa a bolinha Mas O, B, G Eu vou sentar ao lado dele Só mesmo para picar Então Foi ele Não, duvido Eu não acredito que tenha sido ele Não acredito que tenha sido ele porque ele é um anjo Não, ele é um anjo Não, ele é um anjo Mas não é Bom pessoal, isto não foi de uma briga Foi uma conversinha Muito bem educada com ela Mas para não deixar o like Se inscreva no canal E Tchau Tchau